Olá, personagens! Meu nome é Caio Corrini e sejam bem-vindos a um jogo, um tema! No episódio de hoje, o jogo continua Stardew Valley e o tema é Scott Pilgrim. Explicando rapidamente como funciona o programa, eu só posso falar sobre essas duas coisas durante o vídeo, sobre o jogo e sobre o tema. Essa semana, eu me peguei pensando em Scott Pilgrim por diversos motivos que vão fazer sentido para vocês no futuro. Deixa eu vender essas framboesas aqui. É framboesa? Amora, amora, eu acho. E eu concluí que talvez essa seja a minha obra multimídia favorita de todos os tempos. Né, assim, eu não consigo pensar em nenhuma outra coisa, né, que eu gostei de todas as adaptações como eu gostei de Scott Pilgrim. Né, então vamos falar sobre tudo isso um pouco agora. Hoje aqui no jogo, eu acho que eu vou passar o dia inteiro lá nas minas pra ver, né, se eu enfrento os inimigos, se eu pego bastante mineral, porque eu quero fazer aquele, fazer a fornalha, né, que é uma prioridade agora, né, usar a fornalha pra fazer os troços loucos lá e tudo mais. Bem, eu acho que o quadrinho teve um impacto bem grande em mim, porque quando eu comecei a ler, eu era um guri bem novo, né, mais ou menos da idade dos personagens e tão confuso quanto eles, né, eu comecei a ler em 2007, então eu tinha 20 anos e os três primeiros volumes, né, eles já haviam sido publicados. Daí eu tive que esperar até 2010 pra que o Brian Lee O'Malley terminasse. Quando eles começaram a ser publicados aqui em 2010, eu comprei também, né, já que eu tinha lido a scan online e era o mínimo que eu podia fazer, né. Puts, aqui eu preciso procurar qual que abre a escada pro andar de baixo, né. Isso é sempre meio confuso pra mim, porque essa, essa, ah, achei, ótimo, putz, perfeito. Maravilhoso, ok, agora vamos, vamos sair na porrada com esses bichos aqui. Ataca, 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 ataca. O bom é que atacar ele não, 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 não coisa é energia, né, isso é importante. Eita, que, como que, hum, como que eu mato esse, hum, ok. Tá funcionando. Hum, eu viro, ataca, 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 vira, ataca, vira, ataca, vira, ataca, vira, ataca, aí. Ah, e ele já abriu a escada. Pô, animal, beleza, deixa eu pegar tudo de importante desse andar aqui e eu já desço também. O que eu mais gosto, né, voltando a falar de Scott Pilgrim, o que eu mais gosto do quadrinho é que além dele ser absurdamente engraçado e ter diversas, né, referências aos games, que mostra, né, como é legal a gente ter pessoas da nossa idade produzindo coisas com um background parecido com o nosso, ele traz personagens que eu acho bem tridimensionais, né, os diálogos eles são bagunçados, como na vida real, é, tem muitas coisas que não fazem sentido, mas fazem ao mesmo tempo, como na vida real. Então, eu gosto muito de que todo mundo ali faz merda, né, aprende com elas, cresce e se torna uma pessoa melhor no processo. O Scott é um babaca em vários momentos, a Ramona é uma babaca em vários momentos, e é por isso que eu acho que é um relacionamento verdadeiro. É, por isso que é tão fácil, né, torcer pra que dê certo, é, por mais que você desacredite bastante em alguns momentos de que vai dar. E qual foi a minha surpresa de que o filme do Edgar Wright foi tão bom quanto, sabe, assim? Claro que ele teve que dar uma boa resumida na história, já que o quadrinho vai pra muito mais lugares, né, explora muito mais personagens, como a Kim e a Envy, mas até hoje é um dos meus filmes favoritos, assim, ele tá passando na televisão, o meu dia acabou, eu não faço nada da minha vida a não ser assistir ele até o final. Independente, é, tipo, aquele tipo de filme que você para a sua vida pra poder assistir até o final, sempre que tá passando. É, e assim, o Edgar Wright é um cara absurdamente talentoso e, sei lá, pra mim, ele conseguiu transmitir perfeitamente, né, o climão de Scott Pilgrim com o filme. Caraca, cadê essa desgraça dessa escada? Não, 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 caraca, eu vou ficar... Ah, ok. Ah, não tem nada de energia, eu vou descer aqui e é isso aí, vou ter que voltar pra casa. É, mais duas marretadas, eu vou ter que voltar pra casa. Ok, será que eu consigo pegar isso aqui? Uh, bom, peguei, ok, beleza, vambora. Saíro da mina. Caraca, já é 11 da noite, velho. Puta, tomara que não desmaie no meio do caminho. Beleza, vamos voltar. Caraca, fica muito escuro, velho, não enxergo nada dessa merda. Então, voltando ao tema. E finalizando a parte de adaptações, nós tivemos o Beat'em Up da Ubisoft, que infelizmente foi retirado das lojas online, o que é uma tristeza, porque eu acho que ele é o melhor Beat'em Up que eu já joguei. E ele atualizou e resolveu muitos dos problemas do gênero pra mim, porque focava mais nos combos e em você subjugar os inimigos se aproveitando dos itens do cenário. Uma coisa que eu achava genial é que a bola de basquete era o item mais forte do jogo, porque ela ficava quicando a porra da tela inteira, batendo todo mundo. Ela fazia com que os inimigos pingassem, continuassem tomando dano. Cara, era muito legal. E se você sacava o timing, era meio fácil ficar invencível, né? Enquanto ela tava disponível, né? Porque depois de um tempo ela acabava se destruindo. E, porra, a arte do jogo era do Paul Robertson, que, assim, na minha opinião, na opinião acho que também dos outros pessoas aqui do site, é uma das pessoas mais talentosas em pixel art que existem, sabe? Tipo, aquele australiano é foda. Então é meio que isso, sabe? Eu amo Scott Pilgrim, a obra ela me influenciou bastante e sempre vai fazer parte da minha vida, né? Deixa eu ver, peraí... Ah, hoje os espíritos estão nervosos. Puta, tem que... Ah, ok. Batata, batata... Deixa eu regar essas porra todas e aí a gente finaliza o vídeo. Por que, né? Eu recebi uma cartinha, o que que é? Olá, espero que vocês tenham confortável. Eu sou novo lar, sabe que o meu armazém agora vende fertilizante. Eu não preciso comprar fertilizante, eu sei fazer fertilizante. Deixa eu encher essa tranqueira. E começar a regar essa porra toda. Caraca, velho. Eu consigo, eu sei que eu consigo, não sei se eu consigo construir ou se eu consigo comprar os regadores automáticos, sabe? Porque, meu, regar isso aqui é a coisa mais chata. Tipo, leva embora a metade da minha barra de energia do dia. Tipo, não é de uma maneira otimizada ficar regando essa porra toda aqui. Mas, né? Mandem aí nos comentários se vocês também curtem, né? Scott Pilgrim, se vocês leram, se vocês assistiram ou jogaram, né? O material baseado nessa obra do Brian Lee O'Malley. E assim, a gente finaliza mais um jogo, um tema. Mandem mais temas pra mim, lá no arroba Caio Corrêne no Twitter. Eu fico por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. E agora eu enrolo aqui, rego essas tranqueiras. Ah, foda-se. Tchau, 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 tchau.